E aí galera, René Grace aqui na Academia Grace em Torrance, Califórnia. Gente, o Hiron ia fazer um grande seminário dia 10 de maio na nossa academia em São Paulo. Só que as coisas mudaram. Nosso aluno e grande amigo Brian Ortega ganhou um contrato com o UFC e vai lutar pela primeira vez dia 31 de maio. Já que eu vou estar lá no corner do Brian ajudando nessa luta, eu peguei o pescoço do Hiron e colocou um estrangulamento bem forte e eu pedi para ele cancelar os seminários dele dia 10 para eu poder dar meus seminários quando eu estou lá pela luta. Agora, ele cancelou e a gente tem marcado. 1º de junho, 3 seminários em um dia. Gente, vai ser o bicho. Do not miss it. Te vejo no tatame. Keep it playful. É isso aí galera. O René Grace vai estar no Brasil dia 1º de junho. Não perca esse seminário. Eu estou morando aqui na Califórnia. Estou tendo a oportunidade diariamente de treinar com eles. E o seminário vai ser o bicho. Muitos segredos, muitos detalhes da família Grace. Um dos melhores professores. Não perca. Vai lá. E o seminário vai estar no Brasil dia 1º de junho. E o próximo quê? Obrigado.